Hoje, dia 1º de junho de 2021, estou aqui visitando a Ponte Queimada, a ponte que liga o município de Pingo d'Água ao município de Marliéria. Vou mandar um abraço aí para o meu amigo, o Marco Túlio, assessor da deputada Rosângela Reis. Vou mandar um abraço aí para o Sr. Altair, um grande abraço para o Sr. Altair e a todos do grupo SOS Ponte Queimada. Então nós estamos aqui, gente, fazendo uma visitinha. Olha que bonita a paisagem, olha como que está bonita. As imagens daqui são fantásticas. Aqui, gente, já não tem mais aqueles, os travessão, está vendo? Não sei se é travessão, mas... A imagem aqui é muito bonita, mas a gente se entristece de ver a ponte desse jeito, né? A gente fica triste. Olha a paisagem. Olha como que é linda a paisagem aqui, olha. O rio tem bastante água, apesar do tanto tempo que não sobe. Está até bom. Mas a ponte está aí, está em ruínas. Olha aí. Eu não aconselho vocês passarem aqui. Nós até estamos passando aqui de picape, gente. Mas eu vou filmar aqui para vocês verem. Olha. Olha como que é perigoso. Olha. É muito perigoso, tá? Não aconselho vocês passarem aqui, não. Muito perigoso. Se você é corajoso, pode tentar. Mas se você é medroso, não venha não, porque dá medo, tá? Está muito perigoso. Pode furar um pneu. Tem muito prego, muita cabeça de prego. Então, não arrisque. Não arrisque. A situação é degradante, como se diz, né? Degradante. Mas... Chegar até aqui e ver essa paisagem... É muito bacana, tá, gente? Tem. Tem. Tem umas... Tem um cadastro de separado do quadrinho de cavergura? Não. Tá lá. Tem o oitava ali, né? Não. Tem oitava ali, né? É rapaz Quem quiser um Um prego De recordação da ponte queimada Vai virar peça De museu Prego Da ponte queimada Com um S em cima Uma letra S Tá vendo E é isso aí Marcelo Braga oficial Visitando a ponte queimada Deixando aquele abraço Pra todos aí do grupo SOS Ponte Queimada Vou fazer um giro 360 graus Vou começar aqui na mata E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um galope em cima da ponte queimada Olha aí Aqui está ciscado Igual parece que uma galinha ciscou aqui E agora nós vamos embora Voltar para Pingo d'água Cidade onde o sol Nasce primeiro A vontade Mas é isso aí gente Vou me despedir aqui Deixando aí Vou mandar um abraço também Para o meu amigo Wilson Salles Lá de Timóteo Para toda a sua família Um abraço aí para o meu amigo Wilson Para o meu amigo O Vanderlei Drone do Vale A todos os seguidores aí do canal Marcelo Braga Oficial Do canal Marcelo Braga Online Onde eu posto os vídeos Em off Sem edição Tchau Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo